Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama o comando do quinquagésimo sexto batalhão de polícia militar. Tô aqui com o comandante coronel André Luiz. Coronel, é um prazer recebê-lo. Bom dia. Otávio, bom dia, um prazer, é um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Panorama. De antemão eu já agradeço, mas essa oportunidade de estar prestando contas, né? Das nossas atividades como órgão público, a população. Muito obrigado. E também conversamos com, cumprimentamos o subcomandante Major Sérgio de Castro, amigo de longa data. Major, prazer recebê-lo, bem-vindo de volta ao Conexão. Bom, irmão, boa tarde, bom dia, bom dia a todos os ouvintes também, é uma grande satisfação, né? Mais uma vez, de poder estar junto aqui. Bom, eu começo, coronel, com a redução significativa de índices de criminalidade, que é um recorde até mineiro, mas tradicionalmente aqui, o quinquagésimo sexto sempre é um dos puxadores desses índices. Bom, Otávio, é com grata satisfação que a gente traz essa notícia, né? Nós tivemos nesse ano uma redução até agora de quarenta por cento nos crimes violentos que ocorreram na, não somente em Itajubá, mas nas quinze cidades que compõem a área do quinquagésimo batalhão, do quinquagésimo sexto batalhão, é, e não é fruto do acaso, porque o cenário que nós tínhamos no ano passado, em dois mil e vinte, é o mesmo de dois mil e vinte e um, a questão da pandemia, né, das restrições, então isso é fruto do trabalho exitoso de homens e mulheres que compõem a nossa tropa. A gente tem aqui como comandante, é, parabenizar e como cidadão agradecer o esforço de cada um deles. Nós tivemos, essa redução, comandante, no índice geral de Minas teve, foi alguma coisa em torno de trinta por cento é que foi anunciado, né? E aqui, a redução aqui na nossa, na região do quinquagésimo sexto foi de quarenta e? Quarenta por cento. Quarenta por cento. Quarenta por cento, Otávio, é do dia primeiro de janeiro, até a data de hoje, em relação ao ano passado, nós tivemos ano passado cento e vinte e três crimes violentos e esse ano setenta e quatro. Esse, essa, esse índice é de crimes violentos. Crimes violentos. Agora, eu, eu queria aproveitar major, major tem isso de cabeça, aliás, o comandante também tem, o que é que é classificado como índice, como crime violento? Ah, sim, os crimes violentos, são os homicídios, né? Tanto consumado como tentado, extorsão, né? O sequestro de cárcio privado, é estupro, né? É, roubos, os roubos, né? Que as pessoas geralmente falam que foram roubados, mas, é, vê-se assim, foi furto, né? O roubo, ele tem a violência, né? É, ou seja, seja o cidadão chegar com arma de fogo, com uma faca, ou ele agredir fisicamente a pessoa com socos e chutes, né? Pode, vai caracterizar a questão do roubo. O furto, geralmente, a pessoa nem, nem percebe o que aconteceu, né? Só vê depois. Então, esses, esses são os crimes violentos, né? Que, que a PM tem essas metas, esse controle e, felizmente, na unidade, puxando até o gancho, é, o mês passado, se não me engano aqui, foram, só o mês passado, né? Comparado, mês de, 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 é, julho, né? Julho, com julho do ano passado, foi uma redução de trinta e seis por cento, se não me engano aqui, foram, foram sete registros de crimes violentos, num, em quinze cidades, duzentos e treze mil habitantes, né? Uma vasta região aqui, de vista a São Paulo, tudo, realmente, uma felicidade poder constatar esses baixos registros. O, o, comandante, eh, coronel André, o crime, eh, um dos crimes violentos, como o major bem colocou, é o cárcere privado. Nós estamos aí no, no agosto lilás, que é o mês de combate à violência, eh, contra a mulher e a violência doméstica. Quando a gente tá com, falando em violência doméstica, além da mulher, temos crianças, idosos, muitas vezes, dentro da casa. É, eh, eh, são três, eh, vamos chamar grupos que muitas vezes estão sob cárcere privado. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse tipo de crime, porque muitas pessoas fazem essas coisas, assim, como se fosse defender o idoso, ah, se ele sair, ele se perde, aí tranca dentro de casa. Criança, ah, meu filho aponta muito, aí eu acorrento no pé do fogão, né? Eh, ou o, 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 o indivíduo lá tá insatisfeito com a mulher, acha que ela tá com, vai, tranca a mulher dentro de casa. Isso é crime. Crime, se há liberdade de outro cidadão, é crime, o, 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 o Otávio. Eh, esse subterfúgio de alegar que você, eh, não tem uma outra forma de conter uma característica da personalidade da pessoa, até da situação que ela se encontra, do idoso, por exemplo. Eh, mas você tem obrigações sobre o entes da sua família e você não pode usar de uma forma, eh, ilegal de cercear essa liberdade de ir e vir, que é constitucional do cidadão e alegar que isso é pro bem da pessoa. Então, quando ele age dessa forma, ele comete o crime de cárcere privado, ele tá cerceando essa liberdade da pessoa. Não pode, pode ser alguma. Não, não, não. Nem sob esse argumento. Ah, não, não, ele tá meio, tá esquecido, ele gosta de fugir, meu avô, meu pai gosta de fugir, minha avó gosta de fugir e se perde. Ué, você como o ente da família que está responsável pela aquela pessoa, você tem que adotar medidas que não sejam ilegais pra poder cuidar dela e cuidar não é aprisionar, cuidar é cuidar mesmo, realmente, atenção, acompanhamento, se você não tem condições de trabalho, você tem que procurar um acompanhante, se caso não consiga um acompanhante, procurar um serviço público que preste esse serviço, que tem que ter esse acompanhamento, mas nunca cercear a pessoa privando ela da liberdade, né? É importante porque normalmente que acompanha esses dramas são os vizinhos, né? E os vizinhos tem como obrigação de avisar, denunciar a polícia militar, é por aí o caminho? Isso, isso mesmo, ligar no 190. Você tem conhecimento de uma situação dessa forma que tá ocorrendo. A primeiro elo de ligação do cidadão com o estado é o 190, pode ligar no 190 e aí a nossa equipe de rádio faturamento desloca até o local pra verificar a situação e sendo constatado é crime, quem está cometendo tem que ser preso e conduzido até a delegacia. E é interessante, importante, né, major, que esse é considerado um crime violento. Violento, violento, realmente. E se for acionado, for identificado a situação, né? Vai fazer a prisão dos autores e é mais um registro de crime violento aí pra nossa unidade. Então é um negócio assim, complicado ter de prevenir, né? Porque realmente é dentro de casa, né? Acontece, a viatura não tá dentro, o policial militar não tá dentro da casa de cada um, né? Então se realmente o vizinho ali, alguém percebeu a situação, alguém tá passando, tá vendo? Liga imediatamente o 90, né? Não deixa passar a oportunidade a gente poder ajudar alguma pessoa, né? Então tem que ligar, tem que ligar. É, você, a pessoa que tá observando que isso tá acontecendo, é, e está passiva em relação a isso, se não, ah, isso é problema lá do vizinho, não tem nada a ver com isso, não quer meter, não deixa de ser um cúmplice de um crime violento, né? Claro, não, e outra coisa, né, o Otávio, quando você se abstém da sua, é, obrigação moral de estar ajudando outra pessoa, até uma questão de, de consciência, de fraternidade, de você ver uma pessoa em risco, né? E não toma providência, você tem que lembrar que isso é um ciclo vicioso do mal, e um dia ele pode estar batendo a sua porta. Então é importante você lembrar disso, de não tampar os olhos pra situação que está do lado, porque um dia pode ser a sua situação e você não vai querer que as pessoas ajam dessa forma. É questão de tratar com empatia. É, e é interessante que muitas pessoas acham que isso não acontece com elas, né? É verdade, é verdade. Quando menos espera, envelhece e é vítima disso, pode se tornar uma vítima. Coronel, eu gostaria que o senhor falasse um pouco do Agosto Lilás, e o que que está acontecendo, vai haver campanha de sensibilização, de conscientização, a polícia militar já tá, já começou algum trabalho. Então estão ocorrendo várias campanhas de sensibilização, é, blitz educativas, em que a gente tá fazendo entrega de, de panfletos com orientações, até pra, pras pessoas tomarem conhecimento do que é mesmo a questão do cárcere, do, principalmente do cárcere privado, é, pra não alegar depois desconhecimento, que aquela atitude que ela, que ela tava tomando com outra pessoa, de subjugá-la e privada a sua liberdade, ela não sabia, e também pra orientar as pessoas, os idosos, né? As mulheres, as crianças, é, das, dos seus direitos, entendeu? Então é conscientizar a população. Nós já estamos trabalhando em vários pontos de blitz com essa, é, com essa linha de conscientização. Comandante, e até puxando esse gancho mesmo, né? É, como o senhor falou do, 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 dos panfletos, né? Os fôs que a gente tá entregando, é, tem uns aqui, salvo aqui no celular, só pra, você comentou essa questão até da pessoa, né? Tá, às vezes um vizinho, identifica, vê, né? E, ah, às vezes aquela frase antiga, né? Briga de mulher, não mete a colher, né? Sim. Então são, um dos folders, o fato é isso, né? São os mitos, né? Que, que caíram já, né? São mitos, realmente, não pode deixar dessa forma. Por exemplo, aqui tem um folder que fala assim, ó, roupa sur se lava em casa, né? Eh, as mulheres apanham porque gostam, porque provocam. Então, os agressores não sabem controlar suas emoções. Se a situação fosse tão grave, as vítimas abandonariam logo o seu agressor. É fácil identificar o tipo de mulher que apanha. Então, a violência doméstica, ela vem de problemas com álcool, com drogas e doenças mentais aqui. Então, são mitos, né? Destacados aqui, pra que, realmente, a pessoa não justifique, né? Às vezes, uma não ação de ligar um nove zero. Então, esse é um dos folders que que são entregues e tem outros vários, né? Tem outros vários aqui falando da violência contra a mulher, né? A questão, a violência patrimonial, a moral, psicológica, né? A sexual, a violência física, né? Então, são várias orientações, tem vários desses desses folders aqui que ajuda a, assim, a conscientizar, né? As pessoas, né? Chamar atenção pra esse, pra esse momento diferenciado que é o mês de agosto, né? Do agosto de lá. E a unidade, como a gente falou, tá ativa, né? Tá bastante ativa nessa questão e nós temos a, a parte de prevenção da violência doméstica, que muita gente conhece aqui, o centro Rangel e a soldada Tatiana e o Tatiana, né? Os dois atuam brilhantemente na atividade. É, o comandante, outra coisa, aliás, Major, um ponto também importante que perguntaram aqui no WhatsApp, a polícia militar está preparada pra atender essas demonstrações de machismo, como ele colocou aqui? Claro que sim, nós temos cursos específicos que são feitos com a nossa equipe de, de patrulha de prevenção à violência doméstica, mas não só isso, Otávio, nós temos um período anual em que os nossos policiais são recolhidos para um treinamento policial básico e dentro desse treinamento policial básico são treinados e desenvolvidos várias disciplinas e dentre elas capacitar o policial militar, a policial militar a tratar com essa questão de o machismo, esse autoritarismo, essa questão de subjugar o companheiro e é muito importante essa questão de conceitização, não só do autor, mas principalmente da vítima, Otávio, porque muitas das vezes ela está tão subjugada e a violência, antes dela chegar a ser física, ela foi tão gravemente psicológica, que a vítima, muitas das vezes ela apanha e acha que ela é culpada daquilo, ela não entende que o agressor é o culpado daquilo, porque ela foi tão deteriorada na sua consciência como ser humano. Foi condicionada, né? Isso, que ela acha que ela merece e não pode isso, é um crime bárbaro, por isso que é um crime grave essa questão de estar subjugando de cárcere, porque você está diminuindo o ser humano que está do seu lado e deixando ele à mercê do seu bel prazer. Então assim, nós temos sim uma capacitação muito intensa com isso e nós trabalhamos essa concentração não só material, mas também virtual. As nossas redes sociais, essas orientações são amplamente divulgadas pela nossa área de comunicação social. Comandante, até puxar um interessante aqui da violência patrimonial, né? Que um dos folders vem comentando, que realmente a gente fica muito na questão física, né? Da agressão física, do soco, do pontapé, do chute, mas essa a violência patrimonial também é, é assim, a lei também atenta pra isso, né? Que é que, ó, por exemplo, controlar, reter ou tirar dinheiro da mulher, destruir, reter objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais e outros bens e direitos. Deixa eu pegar um gancho exatamente em cima dessa questão, major, que as meninas pensam que é um gesto inocente, mas é um crime quando o namoradinho cata o celular da menina, porque acha que ela tem um rolo com alguém? Isso é crime. Crime, então é. E esse jovem denunciado, ele responde. Claro. Mas aqui o comandante falou mesmo, muitas vezes a pessoa, né? A vítima ali, quando ela fica com o agressor, né? Ela muitas vezes assim, já tem uma, tem assim, tem um caso explorado, uma namorada, né? O cara vai lá pegar o celular, tá? Pode ser um, um furto ali, pode ser até um, sei lá, ele apropriou daquele bem dela, né? Assim, tomou aquele bem, né? Então, complicado, mas geralmente a vítima aqui, muitas vezes eles ficam com os seus agressores, porque aquilo às vezes tá submissa psicologicamente, é a questão do dinheiro mesmo, as mulheres estão sendo agredidas, ela não tem emprego, ela não tem como se sustentar, então assim, é difícil, às vezes, ela largar tudo e vai vir do quê? Uma dependência, né? Cria uma dependência. Os filhos, muitas vezes, às vezes, fica por causa dos filhos também, né? Tenta, ah, vai fazer comigo, mas com meus filhos não, tenta proteger as crianças. Então, tem várias questões, é, que acabam se correlacionando, né? A situação, pra que uma, uma vítima, uma mulher fique, é, a mercê de um agressor, né? Então, tem várias questões, não é tão simples assim, por isso que as pessoas precisam denunciar mesmo, precisam participar, precisam é, acessar, né? A, assim, a legislação, tomar conhecimento, se conscientizar, ouvir palestra, né? A rádio, que hoje nós estamos aí, transmitindo segurança pública pela rádio, isso é importantíssimo, né? Então, as pessoas precisam estar mais atentas aí e, 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 denunciar, denunciar, ligar o 90 imediatamente, que a Polícia Militar é 24 horas, todos os dias do ano, e como o rapaz bem citou, nós estamos treinados, estamos preparados, né? Nós temos aqui, toda unidade, hoje, todo batalhão da Polícia Militar tem patrulha de prevenção, violência doméstica, uma equipe específica somente pra essa atividade, tá? E, e se não tivesse a equipe na, na, na atividade naquele momento, todo policial militar, pelo princípio da universalidade, tá preparado pra atender a demanda do, do cidadão que nos acionar. Ô, comandante, saiu uma outra questão aqui, que eu achei interessante, ele diz, ah, um vizinho, né? Fala sempre do vizinho, o vizinho, eh, ele sabe pelos ruídos, ele imagina, ou suspeita que o, o vizinho bate na mulher, mas a mulher não quer denunciar. Sim. E aí, como é que fica essa história? Ah, ela apanha, mas ela não quer fazer a denúncia contra o marido, exatamente dentro dessa questão que o major Castro tá colocando. É, mas a agressão é uma, 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 um crime de ação pública incondicionada, o Otávio. Então, se o vizinho, ele perceber que a vizinha tá sendo agredida, chama a viatura, porque a viatura vai verificar. Sim. E constatando lesões na, na vítima, tem que ser feita a atuação e levado pra investigação. Mesmo que a vítima não queira. Mesmo que não queira, sabe por que, Otávio? Já em, com, com mais de trinta anos de carreira, a gente vê que inúmeras vezes a agressão física termina com homicídio, porque o agressor, ele não tem limite e quando a vítima não toma atitude logo no começo, ele começa a ampliar essa agressão até chegar ao ponto de homicídio. Muitas das vezes a gente chega em locais de atendimento de ocorrência de agressão, a mulheres principalmente, em que ela nos chama e chega no local, nós temos que tomar atitude e a mulher vira pra nós, a esposa vira e fala assim, não, eu queria apenas que fosse dado um conselho. Tá vendo, é bom deixar bem claro que nós não damos conselho, porque se você dá um conselho, você pode num segundo momento retornar e tá buscando um cadáver. Eu tenho dever, poder de tomar atitude contra aquele cidadão, porque ele tá cometendo um crime e ele perde a noção de limites. Então, assim, é, tem que agir. Se o cidadão que é vizinho tá deparando com uma situação dessa, é melhor pra gente pecar por excesso do que por omissão, né? Vamos lá dar uma olhada, verificar a situação. Pode tá evitando um homicídio. Pode não tá acontecendo nada, mas se tiver acontecendo. Pode tá evitando uma internação hospitalar. É, comandante, nós já tivemos aqui, salve engano, foi ano passado. Assim, você tem a situação, a mulher estava apanhando o marido e no momento de relação, reação, né? Ela conseguiu, ela pegou uma faca e esfaqueou o rapaz aqui em Itajubá, né? Ele veio a óbito. Então, assim, pode acontecer uma situação dessa, né? Pode, com o seu contrário, o marido continuar espancando e a mulher vira óbito. O importante, assim, de o cidadão, que cê não, você não está envolvido naquela situação ali, ligue-me diretamente nove zero. Se a vítima vai representar ou não, se ela vai querer dar prosseguimento, isso é com ela, mas faz a sua parte, denuncia. Porque a gente pode chegar na ção dessa lá, né? O cidadão espancando a mulher ali, ela não vai, ela não vai tomar providência. Por que que ela não toma? Porque são diversas coisas, e ela tá, ela tá num relacionamento abusivo e ela não consegue sair mesmo. Tem várias questões, mas quem tiver conhecimento, liga o nove zero, imediatamente. Perfeito. Bom, agora passando pra um outro tópico, comandante. Bom, os microfones aqui da Panorão sempre estão, estarão sempre abertos pra a campanha, não só no meio, no no agosto do Ilás, mas sempre contra qualquer forma de violência, não só doméstica, mas essas coisas tem que parar. Comandante, nova droga apareceu em Itajubá? Isso. É, foi feita a apreensão de uma droga que eles popularmente batizaram como K4. K4 é uma maconha sintética, ao grosso modo falando, que ela tira as características normais da canábis sativa, da maconha, e ela se parece com um pedaço de papel. Então, ela é branca e é um pedaço de papel mesmo, até pra dissuadir a questão das abordagens. Então, por isso que a gente tem que ter um aprimoramento constante, troca de informação entre os órgãos de defesa social. A gente tá sempre entrando em contato, a Polícia Civil conosco, sempre trabalha o conjunto, o pessoal do presídio, que lá sempre acontece isso, de querer entrar esse tipo de droga. E é uma maconha que o indivíduo, ele amassa aquele pedacinho de papel e fuma aquele pedaço de papel. Então, é aquilo que nós falamos no começo, Otávio. Eles estão sempre querendo estar um passo à frente, né? O crime sempre um passo à frente. E nós temos que estar procurando sempre aprimorar, trabalhar, ampliar nosso conhecimento, pra estar sempre inibindo essa ação de traficantes. Então, a Polícia Militar já fez uma apreensão desse tipo de droga? Fez, fez sim. Nós fizemos uma apreensão e temos notícias na troca de informação que no presídio sempre estão tentando entrar, porque é muito mais, bom assim, mais fácil para o cidadão infrator tentar dissuadir a entrada daquele material. Mas nós estamos sempre focados nessas inovações do crime, vamos dizer assim, né? Perfeito. Comandante, muito obrigado por ter vindo o nosso programa, participando aqui desse programa especial aí do Agosto Lilás. E parabéns pelo serviço tem sido prestado aí pela queda nos índices de criminalidade, pode contar sempre conosco e até breve. Otávio, eu agradeço mais uma vez a sua pessoa, a Rádio Panorama, por nos oportunizar essa forma de estar mostrando o nosso trabalho e mostrando o valoroso empenho e esforço dos homens e mulheres que fazem parte do nosso 56º Batalhão e de igual forma nós estamos à disposição não só da sua pessoa, mas de todo cidadão de bem que precise da Polícia Militar, nós estamos sempre à disposição. Major, foi um grande prazer revê-lo, até breve. Bom, meu irmão, agradeço também, muito obrigado, bom dia para todos aí, bom almoço. Aqui no Facebook a Maria, acho que a Fano falou, mandou aqui em relação a nossa entrevista, chocante, lá do Rio de Janeiro. Esse é o comandante do 56º Batalhão de Polícia Militar, Coronel André Luiz, juntamente com o subcomandante da unidade, Major Sérgio de Castro, participando do nosso programa, aqui nas ondas da Panorama.